Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Antes do vídeo, solta a vinheta! E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco com vocês de como é o primeiro ano do ensino médio, como foi pra mim. Não vou falar muito sobre conteúdo que vai ter, até porque eu vou ser bem sincera, eu não lembro dos conteúdos que teve no primeiro ano do ensino médio, assim, de core, e não me recordo muito. Então, gente, vou primeiro falar das matérias. No meu primeiro ano do ensino médio, eu tive umas coisas bem diferentes, que foi, por exemplo, eu tinha, em português, era, tipo assim, gramática, literatura e redação. Aí, em matemática, tinha frente 1 e frente 2. Ó, gente, história era normal, só uma frente normal, né? Geografia normal, aí Física 1 e 2, que na minha escola era frente 1 e frente 2, que eram com professores diferentes. Biologia 1 e 2 também, com professores diferentes. Sempre que era 1 e 2, um professor dava frente 1 e outro professor dava frente 2. Química 1 e 2, inglês, espanhol, só no fundamental eu tive espanhol, mas acho que isso é muito relativo. Vai ter escola que tu vai ter espanhol e vai ter escola que tu vai ter inglês, ou tem até escola que tu pode escolher, né, qual dos dois tu quer ter, mas eu tinha inglês na minha escola, não tinha espanhol. Porém, no fundamental, eu tive espanhol, eu aprendi espanhol no fundamental. Aí, em português, aquilo que eu falei, português 1, gramático, português 2, literatura e português 3, redação, matemática 1 e 2. Aí, eu coloquei aqui que é o seguinte, tem escola aqui da religião, que é ensino religioso. Na minha escola, eu só tinha no fundamental, ensino religioso, então, até o nono ano eu tive ensino religioso, e no ensino médio eu não tive mais, só que isso vai depender muito da escola. Aí, artes e educação física. Educação física também vai depender da escola, aí tu vai ter, por exemplo, ou na grade curricular, certinho, tipo, tu vai pra escola de manhã e tu tem educação física de manhã, por exemplo, duas vezes por semana. Ou tu vai ter de tarde, mas também vai depender da tua escola. Gente, de matéria é isso, eu não quero aprofundar na parte de conteúdo, porque é muito relativo, assim como as matérias também são muito relativas, pode ser que na tua escola não tenha frente, por exemplo, tu tenha um professor pra cada matéria e tu não tenha dois professores pra determinada matéria, e... ou tu tenha duas frentes e o professor seja o mesmo. E se tudo é muito relativo, vai de escola pra escola. Não tem como eu falar sobre isso. As matérias vão ser essas, só que talvez tu não tenha frente, tu tenha só matéria e pronto, e é aquilo que eu falei pra vocês. Mas é isso que tem de matéria no primeiro ano do ensino médio. Meu espelho tá super sujo, vocês estão vendo ali atrás? Gente, então, o ensino médio não é um bicho de sete cabeças. Claro que tem toda aquela parte de a gente tá saindo do ensino fundamental, que com certeza é uma coisa... é bem diferente do ensino médio. No ensino fundamental a gente tem uma base das coisas, e no ensino médio a gente vai ver muito daquilo que a gente viu no fundamental. Depende da tua escola também, mas os professores não vão explicar de novo as coisas, tu vai ter que mesmo fazer, sabe, lembrar aquilo que tu aprendeu mesmo no fundamental. Então, quando os professores falam pra tu aprender mesmo, tipo, pra tu estudar mesmo no fundamental, porque tu vai usar aquilo, tu realmente vai usar, o ensino médio é basicamente o que a gente aprendeu no ensino fundamental, só que muito mais aprofundado, com muito mais detalhes, e é isso que faz com que a matéria fique mais difícil, eu diria. Eu vou contar um pouquinho sobre como foi meu primeiro ano do ensino médio. Eu estudei basicamente a vida toda numa escola, só que essa escola que eu estudei, ela não tem ensino médio junto, tipo, tem escola que tem o ensino fundamental com o ensino médio. Gente, se tu estudar nesse tipo de escola, sério, comenta aqui embaixo, que é maravilhoso, porque tu não vai perder teus, tipo, não é que tu vai perder teus amigos, mas tu vai sempre estar com teus amigos, não vai ser uma coisa totalmente diferente, sabe, vai ser diferente porque tu tá indo pro ensino médio, só que teus amigos vão ser os mesmos, tu vai ver teus professores do ensino fundamental. A minha escola não tinha um ensino fundamental junto com o ensino médio, então eu tive que trocar de escola. Além de eu estar indo pra uma escola totalmente diferente, eu também mudei de estado, eu fui morar em São Paulo quando eu tava no meu primeiro ano, ano passado, no caso, que a gente tá ainda em 2018. E é totalmente diferente, eu vou fazer um vídeo sobre escola nova e primeiro dia em escola nova. É uma tensão, é um medo, porque tu já tá com medo por ser ensino médio, por ser uma coisa diferente. Aí tu ainda tá num estado diferente, em uma escola nova, nossa, é tensão tripla. E foi super de boa, gente, foi um ano muito arralado pra mim, eu lembro disso, eu estudava muito. No fundamental, eu não estudava, vou ser sincera com vocês. E quando eu entrei no primeiro ano, eu vi que eu tinha que estudar, porque senão eu ia reprovar de ano. Eu acho que é uma experiência nova, é super diferente, a gente tem que estar apto pra isso. Vai ter esse negócio de nervosismo, eu falo agora sorrindo, assim, é porque eu já passei, mas eu lembro que quando eu estava pra ir, ainda mais escola nova, gente, sério. Eu tava muito tensa e muito nervosa. Mas aconteceu. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, é que quando tu entra no ensino médio, vai ter toda aquela pressão, desde o primeiro ano já, a gente acha que é só no terceiro ano, mas desde o primeiro ano já, uma coisa que eu lembro muito, é que todos os meus professores no primeiro ano, tanto no primeiro quanto no segundo, eu acredito que no terceiro vai ser muito mais. Desde o primeiro ano, gente, os professores cobravam muito, muito, muito mesmo a gente estudar, e eles falavam direto, e tipo, toda aula era uma pressão absurda de vestibular, Enem, tipo, era direto isso, e é uma pressão que às vezes você se sente mal, então, gente, não liguem, mas ao mesmo tempo, deem uma relaxada, estudem, mas não fiquem, tipo, não é isso, tipo, não fiquem bitolados que fala. Mas eu não sei como fala. Tipo, não fica, tipo, com aquilo, sabe, direto. Como fala, amor? Mas a gente não lembra a palavra. Enfim, galera, vocês entenderam. Estudem, tem que estudar, porque pra gente ser alguém na vida, a gente tem que realmente estudar. Mas não fiquem... Vocês entenderam. Gente, eu desejo pra vocês muita sorte, eu tenho certeza que tanto o primeiro ano do ensino médio, quanto o segundo ano, tanto o terceiro, que é o ano que eu tô indo, o último aninho de escola, isso é muito louco, vai ser um ano incrível, 2019 vai ser um ano incrível, de muitas conquistas, tanto pra mim, quanto pra você que tá aí me assistindo. Gente, não tenham medo. É, eu sei que é difícil falar isso, porque é uma tensãozinha, eu sei, mas relaxem, vão com calma, que vai dar tudo certo. Se tu até que gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, pra gente chegar logo a 40 mil inscritos, eu tô super ansiosa, e ativa as notificações, que é muito importante, um super beijo, e tchau.